A Copa de Pilotos Força, a maior e mais diversa série sancionada do automobilismo, atrai há décadas os melhores no mundo. Para vencer, é preciso velocidade, versatilidade e adaptabilidade. Engloba cinco continentes e os circuitos mais lendários do mundo. Somente alguns pilotos subirão ao topo, onde a imortalidade aguarda o vencedor. Mas antes, assuma a posição dos antigos vencedores e aprenda o que é preciso para chegar ao prêmio máximo. Velocidade O elemento definidor de uma corrida. A velocidade é mais do que o milagre da engenharia e do projeto. É do piloto, que abraça a busca de ir ainda mais rápido. O vencedor da última temporada da Copa, Michael Miller, é um deles. Conhecido por levar às pistas carros que quebraram recordes, ele causou sensação na corrida só para convidados em Dubai, quando pilotou um carro que ninguém sabia que existia. Aplausos Aplausos E aí 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 E aí